Música Hoje a gente vai falar sobre os Backrooms, mais especificamente sobre Lobby, conhecido como nível 0. Essa é a dificuldade de sobrevivência cuja é classe 1. O nível 0 é um espaço não é aparentemente infinito, lembrando as salas dos fundos de uma loja de varejo. Todos os quartos no nível 0 compartilham características superficiais como papel de parede amarelado, carpete úmido, tomadas elétricas, iluminação fluorescente colocada de forma inconsistente. No entanto, não há dois quartos idênticos no nível 0. São raras, mas podem ocorrer se encontrados. Se encontrados, elas podem ser muito perigosas. Problemas no nível 0 são os rounds, os facelings e só esses. A entrada, entrada e saídas, a entrada no nível 0. É normal, o seu ser feito assim. Óbvio que não existe nada real, mas se você simplesmente carrega, não manda entrar, sei lá. Saída. Existem quatro métodos atualmente conhecidos para saída no nível 0. Uma variedade de fatores eventualmente fará entre que os corredores apareçam no nível 1. O noclip através de uma parede irá transformar, portar para o nível menos 1. O papel do chão pode levar ao nível 27, ao vazio. Raramente vagar longe da superfície suficiente pode levar alguém à sala de manilha. Bem, é só isso que tem sobre o nível 0. E é um vídeo curto explicando sobre eles. Então, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho